E agora a gente vai falar de saúde bucal. Ela vai muito além de ter apenas dentes brancos e um sorriso bonito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 3,5 bilhões de pessoas no mundo convivem com algum problema bucal. Mas você sabe de fato como cuidar da saúde da sua boca? Hoje, no Dia Nacional da Saúde Bucal, nós vamos saber mais sobre esse assunto com a dentista Letícia Moreira Escárdoa. Bom dia, doutora Letícia. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Alep. Bom dia. Doutora Letícia, quando a gente fala de saúde bucal, a gente percebe que, não só no país, mas em outros países também, essa saúde é um pouco negligenciada. Geralmente, quando a gente fala em cuidados com a saúde, as pessoas pensam mais em cuidados com a saúde física. Mas a boca é deixada um pouco de lado? Exatamente. É o que acontece muito. As pessoas procuram cuidar da saúde de forma geral e esquecem da saúde bucal, sendo que o nosso corpo é tudo interligado. Ou seja, um problema que você tem no dente, às vezes você pensa que vai ser só no dente. Mas existem problemas dentários que eles acarretam até mesmo o problema cardíaco no paciente. Então, ele, às vezes, vai procurar ajuda já quando está naquele que não tem para onde correr. Então, acontece muito isso. E quando a pessoa tem o costume de visitar frequentemente o dentista, pelo menos de seis em seis meses, que é o mínimo que a gente recomenda, o paciente sempre vai estar com a sua saúde bucal em dia. Então, às vezes, um problema que é pequeno, já pode ser resolvido ali e não deixar se agravar. E esses cuidados com a saúde bucal, que cuidados são esses? É aquele que a gente sempre escuta falar, escovar os dentes todos os dias, depois das refeições. Esses são, de fato, os principais cuidados com a higiene bucal? São os principais cuidados, né? Que é a escovação, o uso do fio dental, que é muito negligenciado, porque a escova, ela consegue limpar ali superficialmente as faces do dente. Mas entre os dentes, já é o uso do fio dental, né? E a visita ao dentista, como eu comentei, pelo menos de seis em seis meses, para ver se está tudo certinho, se precisa de uma limpeza, se precisa de algum exame, para ver se tem alguma coisinha ali. E ficar visitando para, justamente, não ocorrer de agravar os problemas. Doutora Letícia, quando a senhora falou dessa questão de cuidados com a higienização, a escovação, ela tem que ser feita quantas vezes ao dia? E esse uso do fio dental também, ele tem que ser feito quantas vezes por dia? Não existe uma quantidade, né? É sempre recomendado após as refeições. A gente fala ali de considerar três vezes, porque a gente considera café, almoço e janta, né? Lembrando que sempre a principal escovação é a última, que é antes de dormir. Porque quando a gente vai dormir, a nossa salivação diminui. E a nossa saliva, ela é uma defesa natural do corpo. Então, quando acontece essa diminuição da salivação, acontece uma proliferação maior de bactérias na nossa boca, que é o que causa a cárie, a gengivite, a placa bacteriana. Olha, a gente tem dados aí, alarmantes também, da queda dos dentes. Por que isso acontece tanto aqui no nosso país? Justamente por essa negligenciação. Principalmente, no caso de o paciente, ele tem um sangramento gengival, que aí vem a doença que é a gengivite. E ali ele pensa que é um problema, que está machucando a gengiva dele, que ele não precisa fazer nada. Essa doença, ela evolui para a periodontite, que já é a perca óssea. Quando acontece a perca óssea, os dentes começam a amolecer. E aí, naturalmente, começam, ou precisa ser extraído, ou às vezes até caem, né? A depender da evolução que vai estar essa doença. Doutora Letícia, a gente percebe que há um advento muito grande da busca pela estética bucal. E um negligenciamento, como você falou, dessa questão dos cuidados com a saúde. A gente percebe hoje que as pessoas procuram mais cuidar de ter um sorriso branco, os dentes alinhados. O que isso pode acarretar ao longo do tempo? É justamente o que acontece muito. Às vezes o paciente chega no consultório, Ah, eu quero fazer facetas, eu quero fazer um botox. E aí, quando a gente faz a avaliação geral do paciente, o paciente tem um dente abertão lá atrás, tem dente precisando ser extraído, mas como está lá atrás, ele entende que ele não precisa resolver, porque não está mostrando, né? E aí acontece a questão do agravamento, por querer esconder uma coisa que não está à vista. Então, para ele não precisa resolver. E aí termina que se agrava. Esses cuidados com a saúde bucal, elas devem começar a partir de que idade? Deve começar a partir do nascimento dos primeiros dentes. Até mesmo para a criança ter já aquilo na rotina dela, igual ela tem a rotina de tomar banho, de se alimentar, ela tem também a rotina de escovação. E outro dado muito importante também, é a questão do uso do creme dental com flúor. É indicado sim. A partir do nascimento dos primeiros dentinhos, a criança já usar um creme dental com flúor. O que deve ser feito vai ser o monitoramento da quantidade de creme dental que deve ser usado. Por exemplo, uma criança de um ou dois anos, a quantidade que é usada é o tamanho de um grão de arroz cru. Ou seja, é só um pouquinho. Essa quantidade não vai intoxicar a criança, né? Porque a gente sabe que a criança pequenininha, ela não tem a capacidade de cuspir. Então, ela termina ingerindo pouco desse creme dental. Mas pela quantidade, não tem problema. Mas o uso tem que ser de creme dental com flúor. Para finalizar a nossa entrevista, qual a importância da data de hoje? É um marco para todos os dentistas, né? Porque é sempre importante enfatizar a questão de que a odontologia, ela é um meio que cura também. Ela vai muito além de querer mostrar um sorriso branco, um sorriso bonito, um sorriso alinhado. Ela também cura doenças. E às vezes essa parte, ela fica esquecida. Então, é importante lembrar desse dia por causa disso. Então, a gente agradece a participação da dentista Letícia Moreira Scardo aqui no Bom Dia Live. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia. Obrigada. E parabéns também, né? Que hoje é o dia do dentista. Isso. Queria aproveitar a oportunidade e parabenizar meus colegas dentistas também pelo dia. Ok. Bom dia. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí